Olá meus amigos tudo bem Wellington Assis aqui para gente falar de mais uma cervejinha daquelas deliciosas que a gente adora tomar no dia a dia vamos falar um pouquinho da inglesinha a best beater segura aí que a gente já morre E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então, eu vou falar hoje de uma cerveja que eu aprendi a gostar Logo no começo, sim, das minhas experimentações cervejeiras Minhas experimentações desse mundo diferente Quando eu aprendi a tomar cerveja Eu comecei tomando cerveja belga, gostava demais Mas fui descobrindo outras escolas E a escola inglesa é uma escola surpreendente também Com uma característica bem diferente E essa é a beleza da coisa Cada escola cervejeira tem a sua característica E a cerveja inglesa Em alguns estilos Me chamou muita atenção Em outros estilos me chamou mais atenção ainda Mas esse especificamente É um estilo que pra mim Foi uma surpresa Porque Ele meio que complementa Ou é uma alternativa Pra aquelas horas assim Que você quer uma cerveja leve Uma cerveja que você quer beber bastante Mas não quer uma pilsen E é esse lado das bitter inglesas A que eu me refiro Antes de seguir aqui com a fala Com a descrição da cerveja em si Eu quero fazer algumas colocações Eu costumo aqui no canal Mostrar o processo de fabricação Como eu faço Eu falo um pouco da cerveja E eu gostaria que as pessoas não só copiassem A intenção de quando eu gravo o vídeo Mostrar o processo de criação da cerveja É que as pessoas entendam E possam por si só Desenvolver suas próprias receitas Não só copiar Não que isso seja um problema Se copiar No fundo No fundo As cervejas são receitas conhecidas É uma cozinha É um processo de produzir um alimento Cerveja é assim também É a mesma coisa Então Mas é interessante que você saiba Como você chega Num objetivo final Numa cerveja Num produto final Como essa cerveja que a gente vai falar Ou como as outras que nós vamos falar Então eu vou procurar Nos próximos vídeos A partir de hoje Eu tenho tentado fazer isso de vez em quando Já fiz no passado Mas fui ficando com preguiça Às vezes ficando sem tempo Então Na medida do possível Eu vou tentar Explicar o processo de criação Que eu uso Para fazer a receita Que eu acho que assim Quando você faz Sabendo o que você está fazendo É mais legal Dá um perrengue Você sabe arrumar Não ficou muito legal Você consegue saber Onde modificar Então essa vai ser a ideia Nesse vídeo Novamente eu conto Com o apoio do meu grande amigo Patrick Lá da Breja Box Os contatos estão aqui Na descrição Você encontra também Essa receita pronta lá Você pode pedir Ele manda entregar Na tua casa Não, precinho Campeão Entra em contato Com a Breja Box O equipamento que eu usei Foi integralmente Dos meus parceiros Da Ezebril Essas ainda são As primeiras braçagens Que eu estou fazendo Com a K100 E as primeiras Fermentações Que eu estou usando O fermentador FE70R O fermentador Eu já estou usando Um pouquinho mais de tempo Um pouquinho mais de tempo Talvez umas duas vezes Mais do que eu usei Umas duas vezes Umas duas cervejas mais Eu produzi nele Do que eu fiz com a panela Porque ele chegou antes da panela Então assim Estou aprendendo a usar Mas o fermentador Eu já estou Já estou mais craque A gente vai falar mais dele Sobre ele Daqui a pouquinho E daqui a pouco Vocês tem aí Os meios de contato Aqui na tela Da Ezebril Vocês tem um cupom de desconto Que você pode usar É o Ezeacis Qualquer compra No site dos caras Desde equipamento Até insumo Você pode usar esse cupom E receber Pelo menos 5% De desconto Mas daqui a pouco Nós vamos fazer uma campanha Muito melhor Segura a onda Segura o dedinho Para comprar seu fermentador Ou sua panela Apesar da tentação ser grande Porque daqui a pouco Nós vamos ter uma oportunidade melhor Beleza? Mas de qualquer forma São meus parceiros Breja Box Ezebril Tomamos juntos Beleza? Vamos falar então Da cerveja em si Essa cerveja É uma best beater E antes de eu falar dela Vou falar de mais uma coisa Como é uma cozinha Como é um produto alimentício Então eu vou falar uma coisa Que quando você conversa Com cozinheiros qualificados Ou quando você assiste entrevistas Ou documentários Ou algum programa de televisão Onde você vê um cozinheiro Um bom cozinheiro Falando sobre a sua cozinha Sobre o seu processo De produção O cara Todos eles Invariavelmente 100% deles vão falar assim A melhor comida Começa com a escolha Dos melhores ingredientes Ponto final Bons ingredientes Com boas técnicas Fazem excelentes pratos Ingredientes ruins Com excelentes técnicas Não garantem um bom prato Ingredientes excelentes Sem técnica Não garantem nenhum bom prato Mas a partida Para um bom prato É Bons ingredientes Ingrediente fresco Ingrediente de qualidade Bons ingredientes Uma cerveja também é assim Se você tem maltes bons Lúpulos bons Boa levedura A chance de você fazer Uma cerveja melhor É bem alta Se você dominar as técnicas A chance de sua cerveja sair Muito melhor Com bons ingredientes É bem alta Então Comece selecionando Bons ingredientes Não pegue Lúpulo Sem vergonha Lúpulo véio Não pegue Malte Com baixa qualidade Não use leveduras Não use leveduras Que não estejam dentro Da viabilidade Ou com pouca viabilidade Use o melhor ingrediente Que você puder Para que você consiga Produzir a melhor cerveja Que você puder Deixa eu ver aqui Tem um corno Me chamando aqui Pera aí Já falei com o corno Eu uso como referência Para a produção de cerveja O BJCP E além de você ter uma referência Porque ali Descreve mais ou menos Como é o estilo Historicamente Como ele foi construído Como é de onde ele veio Quais os ingredientes Em geral Os ingredientes que são usados O que se espera De cada estilo E aí isso é muito usado em concurso Eu não participo de concurso Eu não consigo me organizar Para participar de concurso Eu procuro saber a técnica Para beber uma cerveja Que eu possa chamar Daquele nome Eu não vou chamar Uma IPA de Lager Eu quero entender Daquilo que eu estou produzindo Então eu uso como referência O BJCP Mas quem quer participar De concurso Deve seguir o máximo possível Das orientações descritas Porque em geral Essas são as referências Que os jurados vão lá Avaliar Para julgar a tua cerveja Então eu uso o BJCP Além disso Você tem que beber Boas cervejas Do estilo Não adianta Se você não souber Se você nunca tiver provado Uma Best Bitter Você não vai saber Fazer uma Best Bitter Você vai fazer uma cerveja Que você acha Que é uma Best Bitter Você pode seguir a receita Ali que está escrito No BJCP A receita não As diretrizes Que estão no BJCP Mas você nunca bebeu Então o que saiu Saiu Então assim Cara Um bom produtor De cerveja Começa Bebendo Muita cerveja A maior quantidade Que você puder Do estilo Vai te dar A referência Um benchmark Para você produzir A cerveja Que você quer E aí você vai falar Puta Eu gosto muito Da Old Speck Por exemplo Que é uma Best Bitter Que eu adoro É a minha referência Do estilo É uma das minhas Referências do estilo Eu gosto muito Daquelas cervejas Então quando eu vou Produzir uma Best Bitter Eu procuro Cara Fazer uma cerveja Que me lembre aquela Às vezes eu acerto Às vezes eu erro Mas fica ali na média Essa é a minha referência Do estilo A Best Bitter É a cerveja 11B Lá no BJCP E antes de falar Da Best Bitter Vamos falar Das cervejas inglesas Das British Bitter Ou que era A principal cerveja Que a Inglaterra Ou a Grã-Bretanha Ele fazia Produzia e consumia Por volta ali Dos anos 80 Dos anos 1800 Elas surgiram Como English Pale Ale Eu estou lendo aqui O BJCP Tá No final dos anos 1800 O uso do mal de cristal Tornou-se maciço Após a primeira guerra Ela era servida Mais fresca Com baixa pressão A maioria das versões Em garrafas Ou em kegs Que são produzidas Para exportação Elas são Na maioria das vezes Mais alcoólicas E mais carbonatadas Do que São tradicionalmente Vendidas Lá nos pubs ingleses Isso eu já ouvi falar Por exemplo O Jamal Tem um vídeo Muito legal Onde ele Ele faz Um estudo histórico Da cerveja E tenta produzir Como os ingleses Produzem E como eles servem Não é muito O que a gente serve Aqui Eu por exemplo Diferentemente Do que diz Aqui o BJCP E é por isso Que eu disse Que isso aqui É uma referência Para quem vai fazer Concurso Para quem não vai Faz muita diferença Mudar uma coisa Ou outra Desde que não seja Algo crítico Eu por exemplo Prefiro Uma carbonação Um pouco maior Do que As tradicionais Que são servidas Lá nos pubs ingleses Que elas tem Uma baixa carbonatação É É muito bom É muito bacana Porque combina Muito com o estilo Mas aqui Para o nosso clima Para como a gente Está acostumado Eu prefiro Um pouquinho mais Carbonatada Não que seja Muito carbonatada Eu prefiro Um pouquinho mais carbonatada Ficar um pouquinho Mais crisp Mas quando você bebe Uma tradicional inglesa Ela não é flat Mas ela é quase Flatzinha Assim Ela é mais fácil De beber Ela é mais Tranquilo de beber Se você tiver Num clima Um pouco mais ameno Clima mais quente Como o nosso Eu acho que pede Uma carbonataçãozinha Mais alta Mas isso é Um gosto pessoal Se você vai participar De um concurso Você siga O que diz o BHCP Então vamos lá Já estamos com 11 minutos 10 minutos Sei lá Quantos minutos É uma cerveja Saborosa E refrescante Eu anotei aqui As partes principais Que vão nos ajudar A construir a receita Aquilo que eu acho Importante A gente tentar seguir Que dão dicas De como é o estilo Para você Produzir a cerveja Depois Então assim O aroma Ele é de baixo A moderado Nos maltes Com baixo A médio baixo Perfil de malte Caramelo É mais comum O perfil de pão Biscoito Um suave Tostado Então Aí dá dicas De que a gente Deve usar maltes Por exemplo Pale Ale E não os Pilsen Para puxar mais Essa coisa do pão Essa coisa do caramelo Um cristalzinho Um maltezinho Com cristal Para puxar um pouquinho Do caramelo Vocês vão ver Que na construção Da receita A gente vai fazer isso E aceita Algum percentual Bem baixo De malte tostado Que é para ajudar Na cor E dar um leve Tostadinho De fundo Assim Não é uma coisa Que chama atenção Mas ele não passa Desapercebido É Ele tem um leve Frutado Um perfil Um pouquinho esterificado Um pouquinho leve Que Uma dica Que já é Daí Já vem Automaticamente Uma dica Que a gente pensa Opa Vou usar uma levedura Que puxa um pouco Mais para o frutado E ela tem Uma característica De ser uma cerveja limpa Então assim Carro S04 Uma levedura Frutada Que flocula muito Deixa a cerveja limpa Então Essa já é a partida A dica Que você consegue Enxergar aqui No BJCP São essas O perfil do balte O perfil da levedura O perfil do aroma Que você vai conseguir Então nós vamos Partir para Balte's Pale Ale Alguma coisa de Cristal De caramelo Um pouquinho de tostado Para chegar na cor Levedura Levedura Uma S04 E os lúpulos Os lúpulos Varia de Moderado Baixo A nenhum Então tipo assim Não é uma American Alguma coisa Não é uma Uma cerveja Que você Destaca o perfil Do lúpulo Mas é uma cerveja Que você percebe O amargor Ela precisa Ter amargor Porém Não é uma cerveja Com aromas De lúpulos Essa cerveja Tipicamente Ela pede Lúpulos ingleses Perfil terroso Resimoso Então a gente Vai usar Certamente Lúpulos De perfil Inglês Eu não lembro Qual que eu usei Deixa eu ver aqui Vai estar na receita Lá no final Eu não lembro Qual que eu usei Mas Sempre são ali Lúpulos De perfil Inglês Deixa eu ver aqui A gente usou O Chirangold E o Admiral Ou Admiral Como queiram O Diacetil É inexistente Não é uma cerveja Que pede Diacetil Mas Pode Ter Um pouquinho Tá Ela aceita Um pouquinho Se você mandar A sua cerveja Para um concurso Se tiver um nível Baixo De Diacetil Isso não é considerado Uma falha Se ele for um Diacetil Muito perceptivo É uma falha A aparência É Pra mim Uma das características Mais bacana Desse estilo Ela é uma cor Âmbar Um número Mais escuro Até um Cobre Médio Um vermelhinho Eu acho lindo Limpa Brilhante Com uma espuminha Beige O estilo Tipicamente Aceita Uma espuma Mais baixa Devido a esse perfil De carbonatação Menor Mais persistente Então você vai tomar Um pub Inglês Você vai ter Uma espuminha Baixa Assim Leve Que tampa Ali só a cabeça Do copo Moderadamente Beige E é isso Né O sabor Tem um amargor Médio A moderadamente Alto Sem Modificar O balanço Dos malts Ele puxa Ele puxa Ele traz Uma sensação De boca Mas sem esconder Os malts De novo Não é uma cerveja Onde os lúpulos São os protagonistas Né Mas Eles estão ali Você percebe Que eles estão ali E eles estão Equilibrando O balanço Do malte Né Final É Seco De médio A médio Seco Tá Corpo Médio Baixo Baixa Carbonatação Que é o que Eu não vou seguir Eu vou seguir Uma carbonatação Média Tipicamente Brasileira Né Os ingredientes Aquilo que eu falei A gente vai buscar Usar Malts Pale Eu usei aqui Se eu não me engano Da Agrária É Porque o Patrick Falou que era Marba Marbarato Isso é Gírio do Patrickão É Um pouco de Âmbar Ou cristal E algum Tostadinho ali Pra ajustar a cor É uma cerveja Que aceita Adjunto Com açúcar Milho E trigo Eu não usei Mas você pode Chegar com Um perfil Mais sequinho Nela Com o auxílio De açúcar Os lúpulos Tradicionalmente Da escola inglesa E a levedura Tipicamente inglesa Como a S04 Uma cerveja De baixo teor alcoólico Pra ter alta drinkability Uma cerveja Com IBU Que tem uma extensa faixa Vai depender Do seu balanço De malts Então ela serve De 1040 1048 Dá Uma BV ali Entre 3 e 8 4 e meio Uma coisa assim O IBU Entre 25 e 40 E a cor você escolhe A CRM Entre 8 e 16 Eu prefiro ficar Na faixa do meio Pra ficar aquele Vermelhinho Acobreado E limpa Muito limpa Beleza Então vocês Sigam aí Com a abraçagem Eu tentei Fazer alguma coisa Ali Pra mostrar pra vocês O funcionamento Da minha K100 Com Wi-Fi Junto com o filtro F3 Max Mas eu acabei esquecendo De apertar o botão De gravar No celular Então vocês vão ver Só a metade do negócio No próximo vídeo Eu já fui um pouquinho Menos burro Eu coloquei um Celular Filmando ali O filtro E outra panela Pra gente conseguir pegar Esse processo interessante Que é a comunicação Que existe Sem fio Entre a panela E o filtro Eu ligo a panela Aqui Ela libera o filtro Começa a encher Automaticamente Quando a água Chega no nível Superior Ali da resistência A panela Automaticamente Liga a resistência Pra começar a aquecer E diminuir O tempo De aquecimento Pra fazer o mexinho Beleza? Vamos lá Se você curtir Esse tipo de estilo Comenta aqui embaixo Fala pra mim O que você mais gosta Numa Best Beater Ou Se você gosta ou não Da escola inglesa E por que Vamos discutir um pouquinho Mais sobre a escola inglesa Qual estilo da escola inglesa Você gosta Uma Best Beater É melhor que uma Payway Ou não tem nada a ver Uma coisa de melhor Com pior São comparações esdrúxulas Uma pede uma ocasião Outra Pede outra O que você acha? Comenta aí Beleza? Se não é inscrito Inscreva-se Curte Comenta Compartilhe E ajuda nós aí A crescer Beijo do gordo Bom, vamos lá Oxi Iniciar Executar Vai, filho Caralho Iniciar Executar Procurar Não é essa 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 Essa daqui Bom, filho Ó Vou ligar aqui Já vai soltar lá Next Ó lá Só que eu não abri, né? Então eu vou abrir agora Mas ele já mandou Soltar os 40 litros E eu tenho que apertar um pouquinho aqui, né? Foda Vocês não viram nada Vocês não viram nada Porque eu esqueci de apertar a porra do botão de gravar Mas de novo Sortei a receita aqui A água começou a vir pra cá E lá E lá Automaticamente Eu preciso apertar essa porra do filtro aqui Porque ó Tá vazando Mas tá lá Um litro por minuto Vamos ver E agora eu tenho que partir para a moagem Ó Não esqueçam de deixar no automático Outro dia eu esqueci E essa porra não ligou Aí ó Chegou lá nos 20 litros Um pouquinho Menos até, né? Começou ali no 16 Se não me engano 16 ou 17 Aí ela já ligou a resistência automaticamente Isso porque lá embaixo o sensor já Já Liberou O O nível E aí Liga a resistência Vamos voltar aqui para a nossa moagem Tá chegando aqui na temperatura do mexim Eu já separei a água ali Deixa eu fechar essa válvula Eu já vou começar a colocar o esmalte aqui E aí eu solto a bomba Aí ó Esmalte os arriados Tô aqui só Agora Dando uma chuchada na cama Para regular esse espargiano aqui Ela tá na protease Terminando a protease A bichona tá aí Ó Umas vantagens desse sistema aqui Você fecha a bomba Fecha a recirculação ali, né? E mexe a cama de grãos, ó Pra você poder Deixar os glumes bem Bem, 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 bem Dissolvidos Não tem glumes na verdade, né? A hora que você tá seguro disso Você vem aqui Liga a bomba de novo Abre aqui, ó A recirculação E faz a bichinha Voltar a trabalhar Voltar a filtrar Agora vai filtrar Certo? Aí seu único trabalho agora É conseguir Conciliar aqui A vazão Com a entrada De mosca Beleza? Esse é o trampo Isso aí, ó Tá com muita vazão Você tem duas alternativas Você pode fechar aqui Fechar aqui não, né? Você tem que diminuir a bomba É, ó Já desligou Vamos abrir mais aqui Pode abrir mais também, né? A descida aqui Aí, ó Tá bom, fi Já ouvimos É isso Agora deixa recircular Tá subindo pra Beta-milase E vamos em frente BHzão em cima Tá na faixa superior Do BHzão Até 5.6 Tá bom pras enzimas Pra essas enzimas Eu não vou ter Alfa-milase Alfa-milase 5.4, 5.6 Tá bom Então aqui tá Tá no Mil-mi-ar Aí, ó Começou a subir Para a Alfa-milase Deixa eu ver aqui Como que tá O nosso O nosso Vamos colocar aqui Também Para esquentar Não tá quente não Tá meio devagar Tá com eu Botei na tomada certa ali Vamos ver aqui Peraí É, se não ligar não funciona, né? Tava na tomada errada Tem uma tomada ali Que não tá funcionando Então, se não ligar não funciona Vamos embora Vamos esperar esquentar Como a gente tá lavando Com um volume importante É importante Corrigir o pH também, cara Meu pH aqui tava 7 alguma coisa 7,1 Então eu joguei o Saz aqui Pra corrigir a água Mas ele não baixou, né? Então eu joguei um ácido lático Então o ácido lático ali Fui dosando aqui Até chegar em 5.5 5.4 Tá ótimo Eu vou lavar Nessa faixa de pH Essa faixa de pH Tá boa pra lavar Mais ou menos A pH da água de braçagem, né? Então é isso 5.4 5.5 Tá ótimo Ó, teste do iodo Feito e aprovado Com sucesso Tá tudo ok aqui No reino da Dinamarca Então nós vamos Liberar aqui Para o Meshout Deixa eu colocar no automático Aqui Porque eu tinha Dado uma pausa Pra fazer o teste do iodo Que eu esqueci De fazer essa adição ali Na programação Agora vamos pro Meshout Bombinha já tá ligada Aqui no esquema Na hora que terminar ali O Meshout A gente coloca Esse aqui no espargem E coloca água ali Pra Lavar Tá finalizando Agora eu vou Trocar aqui As As mangueiras Já tá ali 71 graus Já tá numa temperatura Boa pra lavar 73 Acho 73 Aí Desligou a bomba Eu agora vou Trocar o bagulho ali Aí ó Trocamos aqui a válvula Só tenho que arrumar Um jeito de deixar Esse troço aqui Mais reto Pra não sofrer Tanto a minha bombinha Enquanto eu não arrumo Vai assim mesmo Aí tá pausado aqui Esperando lavar Né Para Descarga de consciência E proteção Eu desliguei a bomba Esse aqui eu deixei No automático E vamos Liberar agora A água De lavagem Acho melhor A gente ajustar A receita Isso é bom Acompanhar O volume Pré-fervura Tá muito baixo Praticamente 5 litros Abaixo E a densidade Tá alta 4 pontos Tá pra dar 1038 Tá 1042 Então vou botar Mais água Pra Diminuir Aqui a pré-fervura E ajustar O volume Do lote Beleza É isso aí Corrigido Lá Foi para 55.6 56 litros Vai E a densidade Tá em 1039 1039 Certo? Vamos ver Como é que ficou Agora Olha lá Bateu Bateu Tá só um pontinho Assim aqui Tá perfeito Vamos liberar Agora Vamos liberar Continuar Agora eu vou Pegar o meu Hope Spider Tá aqui Vou colocar o bicho Aqui dentro E vou largar o lúpulo Aqui Porque eu não quero sujeira Né? 30 gramas De Admir 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 No First World Open Lá se foi Vou deixar eles agora Mergulhados ali Ó Na tristeza Além de servir Pra esquentar a água Da lavagem O Zepustra aqui Também vai me ajudar Na sanitização Do Schiller Eu não gosto muito Desse estilo É um cagaço Deles Mas eu vou meter Uma água fervendo Nele Porque ela vem Curitinho Depois que eu usei Da última vez Mas Prefiro Zelar Para ter calção Tem uma água fervendo Lívia Passar essa água Toda ali fervendo Já tira qualquer Caquinha que tiver Lá dentro E mata os bichos Certo? Olha lá Olha as mulheres Trabalhando Para nós Minha sogra Minha sogra Vem aqui Só para tomar Meus vinhos Né minha sogra? Vem aqui Para tomar Meus vinhos Né? Com certeza É minha mulher Escondida Lá de preto Lá de preto Fala Delícia Diga oi Para os seus seguidores Passando a água Fervendo No nosso Shiller De contra Fluxo A água saiu limpinha Ó Uma sujeirinha ali Outra aqui Mas no geral Tá limpinho Mas Né? Pode ter os bichinhos Não importa Os bichinhos Que a gente não vê Vamos passar Um sanitizante E Buenas Fervura Iniciada Tá aí Ó Caldeirão Do bruxo Caldeirão Do bruxo Fervendo Bonito Bonito Bora lá Agora é só Administrar os lucros E aqui Nós já vamos começar A limpar a estraia Para não deixar Muita coisa Para depois Ajustando a potência Aqui Porque está muito bruto Então vou colocar Aqui 85% Vamos ver Como que ela fica Tá forte ainda Muita 75% Vamos ver Como é que ela fica 75% Aí Fica mais Aprazível Né? Beleza Aí ó Vamos encher o bichão O moço ainda está Um pouco quente Ele está aí Nas casas Deixa eu ver Quanto que ele está Saindo aqui Ai carai Não vou conseguir Ver o Mostrador Assim que Subir mais o nível Aqui Eu vou lá mostrar O mostrador Aí ó Vamos encher Essa criança Uma gambiarrinha Panelinha Hoje já saiu melhor Já saiu melhor Organizado Ó Todo esqueminha Hoje já saiu Mais organizado Tá um vazamentinho Ali ainda De água Fria No meu Chile Porque eu não tenho O ringue Daquele Conector ali Mas de resto Tá tudo ok Vou só colocar A tampa aqui E vou lá embaixo Acompanhar Ó O líquido Tá subindo Até com Uma temperatura Boa Aqui Tá fresquinho Em São Paulo Hoje Tá subindo Com 25 Tá bom Tá bem bom Deu 50 e alguns litros Preciso ver ali Eu anotei Mas agora Não me lembro de cabeça Deu bastante Foi legal Já comeci Deixa eu ver se eu Encontra eu Vamos ver Cadê Lote Cadê o lote Cadê Brassagem Ó 57 Quando eu posso Eu vejo aqui Que eu anotei Eu não anotei Cusão Tem que lembrar Eu marquei na régua A régua tá suja Deixa eu marcar ela Se vai dar pra ver aí certinho Mas o volume Ficou em 51 e meio Um pouquinho a mais E hoje Em 1040 Cadê 1045 Que era pra ficar em 1043 Tá ótimo Pode ter um pouquinho melhor A eficiência Da mostura Ficou em 73% Ao invés dos 70 Previstos Vamos ver como é que ficou Aqui o nosso Cone de Trobe Não dá pra ver ainda Ai que dó dessa água Essa mangueira não chega Na minha cisterna ali É muita água Jogada fora Porra Sobrou isso aqui Não tem nem Trobe Porque Deixei o lúpulo Tudo no Roupestand Ecobão A minha gata lá Isso dá um trabalho Vamos ver aqui Encheu o talo Aqui Encheu o bichão Aqui Vou botar uma luz Aqui pra nós Foi até o talo 50 litros Tá talo não Né Tem uns 50 litros Aqui Agora vamos esperar Resfriar pra jogar Levedura Três horas da tarde Nós estamos aqui Tudo lavadinho Agora é só guardar Essas traias Comecei Era umas Nove e meia da manhã Olha o resultado Da breja Olha que coisa feia Sujo Olha Olha Esse aí é o resultado Da breja A panelinha já tá limpa O Schiller também Limpinha O jogo acabou O jogo da Suíça e da Itália A Itália tomou no Toba Agora eu vou guardar A única coisa que falta agora É esperar aqui Chegar na temperatura Tá com 22 graus Vou inocular com 16 Já tá ali o meu Clarex Pra tirar o cloro Pra tirar o glúten Pra minha mulher tomar Então assim moçada Quanto mais a gente usa o equipamento Mais a gente vai se adaptando Vai ficando melhor A experiência Essa é a minha segunda Brassagem Com esse equipamento Hoje deu Absolutamente Tudo certo Tudo Tudo Não deu nada errado Exceto o parâmetro de água Que eu preciso ajeitar Mas Na receita Agora Até o esqueminha Que eu montei Pra colocar Pra lavar Deu certo Funcionou perfeito Da outra vez Vazou muita água Do Schiller Ainda vaza um pouquinho Mas eu não tenho Um ringue Pra colocar ali Eu preciso achar Eu coloquei a panela Antes de fazer o Whirlpool Eu coloquei a panela Um pouquinho mais pra cá Vocês viram né Aqui mais dentro do espaço Que é pra ficar Mais perto Do fermentador E dá menos perrengue Pra eu levar lá Porque a mangueira Que é curta Então Dá pra eu fazer sozinho Então Tudo ajustado A tendência Que agora Eu consiga fazer a cerveja Mais dentro dos parâmetros Você vê que Bateu muito 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 Tá batendo demais Eu não costumava fazer Essas anotações Tão precisas Tô fazendo E cara Tá sendo surpreendente Tá batendo Bastante Com aquilo que Foi projetado Isso é uma boa notícia Então Agora vou esperar Chegar ali no 16 Vou jogar a levedura Que tá dentro Daquela Garrafinha lá Que é a lama Que eu aproveitei Da outra breja E aí eu Jogo lá Valeu? It happens always Ontem eu Virei a chave Da expand Pro lado errado Ela tava fechada Eu acordei hoje E tava com Deixa eu ver Quase um bar e meio Um bar e meio De pressão É Tava um bar e meio Aí soltei o gás E aí O causerzão Deve tá lotado Essa porra Ó Tá um bichinho Descendo Aqui Mas deve ser Virei Mas deve ser Virei Que é uma desquisita Aí Também tá descendo Bonito Aqui Olha aí Olha o bichão Aí ó Me dá umas Guarfadas Olha lá Fêmea coisa São oito e meia Da manhã A montação tá bruta Bom dia Segunda-feira Sete e meia Da manhã Hoje Era mil e quarenta e três Medição Mil e vinte e cinco Corrigida De catorze Sessenta e oito por cento De atenuação Cara Impressionante Eu fechei a válvula expande agora Vou pressurizar É Eu inoculei Eu inoculei esse troço Às quatro e meia Às cinco horas da tarde No sábado Bruto hein Segunda-feira Sete e meia da manhã Sete e quenta Por cento de atenuação Vem cá Vem cá Deixa eu te mostrar um negócio Vem cá Vem cá Vem aí Ó Vem aí Ó Ó Ó Dá uma olhada Olha só Ó Olha como é que tá isso aqui Hoje é dia catorze Catorze de julho Sabe quando é que eu fiz a cerveja? Dia vinte e nove Vinte e nove foi o dia que eu bracei Ó Ó como é que tá Olha isso Fala sério Ó Vem cá Vem cá Olha aqui Olha aqui Ó Olha isso Dá uma olhada nisso Hã Olha só como é que tá essa criança Tá dando pra ver a cor? Cara Quinze dias Olha a clarificação Dá pra ver aí a clarificação? Ainda não tá perfeito Mas são quinze dias da abraçagem ao copo Ó Ao copo Vamos provar Olha a corzinha A cor da espuma Creminha Corzinha de creme Bolhazinhas pequenas Retenção bacana A cor acobreada Olha que cor Cobre já pro vermelho Uma USB pra tomar de joelho Cara Nossa senhora Levinha Levinha Sequinha Aquele leve tostado de fundo Um maltado Sem tá doce Mas aquele pãozinho Típico De uma Strong Beater Muito bem feita Cara Modéstia à parte Experimentei minha câmera uma Vem cá Deixa eu trocar Câmera uma não quer aparecer na filmagem Ela tá sexy Ó Cara A bem da verdade Essa cerveja tá pronta Desde quinta-feira Ela tava faltando um bolinho Só de CO2 Um bolinho só de CO2 Mas dá uma olhada Agora Na clarificação da bichinha E assim ó Não tem Nada De clarificante aqui Exceto que eu usei na Na mostura lá Na fervura Hum Eu usei o e-flock Esse aqui ó É ciência É ciência e controle O que que eu fiz né cara Deixei ali Depois da pausa do diacetil E eu desci A temperatura Até oito Entre oito e dez graus Eu não me recordo certinho Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Nossa que coisa linda Ah papai Chora papai Aqui ó Isso não é o perfil Quer dizer É o perfil que eu usei Pra fermentação Mesmo que eu usei Da RX Red Ale Parecido com ele Só mudei aí A maturação Deixei ali Se eu não me engano Três dias Entre oito e dez graus Para que as floculinas Pudessem É Se estabelecer ali Nas leveduras Botar sua cara pra fora Daí sim Ficou ali nesse descanso Aí as As floculinas ajudam As células grudarem Uma na outra Vão descendo Vão descendo Vão decantando E aí a gente pega E abaixa Para uns Seis graus Mais um dia Minha mulher passa Toda hora Passa pra lá Passa pra cá E depois não quer que eu filme Aí meu moleque tá ali também Virou um caos aqui Cara Aqui é minha área de serviço E eles tão achando Que é a deles Daí a gente faz o cold craft Mais pro forma Porque na verdade Olha só Já tá clarificada Né As floculinas fizeram o trabalho delas Fizeram o trabalho delas Olha só Tá muito bacana Aí eu deixei ali No fermentador A dois graus Entre dois e quatro graus Pra servir Ela tem ali A temperatura de serviço E vai ficar ali Até a gente acabar Que eu acho que não vai demorar muito Né Então é isso moçada Aprendam aí ó A dica foi dada A dica tá aí A dica tá aí Usa quem quer É ou não é filho? Não é o golpe né É a dica né Aí ó Que menino bonito Ó pra casar ó Lavando roupa Estendendo Olha que coisa mais fofa Tem quem Mulher interessada É bonito igual o pai Só tem que pagar o dote Inscreva-se Compartilhe Comente Diga aí Ficou com vontade de fazer ou não? Comenta aí Faça uns comentários aí Ficou com vontade de fazer? Vamos desafiar? Faz aí Manda pra mim Pra ver se ficou boa Siga a gente lá no Instagram Abraço Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto